Aquário! Olá, meus amigos Aquários! Estamos aqui a falar sobre dia 2 de Abril e dia 8 de Abril, a altura em que teremos nos céus um curio retrógrado e um eclipse solar total, ambos na constelação de... Olha, e agora estás a ver? Era bonito, não era? Pois era. Carneiro! Ah! Estavas atenta! Muito bem, sim senhor! Então, atento também. Ora bem, então, Carneiro, áreas como se diz no Brasil. E para ti, olha, antes que me esqueça, vou olhar direitinho aqui para os meus apontamentos, que é para não me enganar. Ah! Casa 3, ok? Então, para ti, esta situação deste Mercúrio, deste eclipse, calham aonde? Calham na tua comunicação, ok? E tu sabes que tu até és uma pessoa relativamente pacífica, a coisa está ali mais ou menos, mas quando te salta a tampa, não há ninguém que te pare. É aquela coisa do... Estás a ver? Pronto. E isto é algo que pode acontecer ainda mais agora durante esta altura. Olha, por exemplo, acidentes de trânsito, ok? Engarrafamentos de trânsito, ok? Tu querias fazer alguma coisa e chegar a algum lado e não consegues, muitos atrasos, muita coisa que te vai travar, vai te deixar assim muito parado, ok? Mesmo até na tua própria comunicação. Tu ias sair de vontade para dizer alguma coisa e de repente engajas-te e começas a ligar-te-sir, ok? Ou então ias sair de vontade para escrever uma mensagem e de repente o telemóvel ficou sem bateria, ok? Portanto, coisas assim deste género que te vão travar e que vão mexer com as tuas emoções, é algo que o universo está aqui a dizer, atento-se, então, que tu tens um potencial de comunicação e de mente, ok? Portanto, começou com muitas ideias e com potencial de transmissão de informação espetacular. Mas precisas de saber trabalhar melhor, ok? Precisas de treinar mais, dedicar-te mais, dedicar-te a falar, a escrever, a ler, ok? A trazer um pouco mais de movimentação aqui a este teu cérebro fantástico. Porque tu sabes que tu és uma pessoa que tens uma intelectualidade extraordinária, tens uma inteligência fora do comum. Agora, o que é que é preciso? É preciso tu saberes trabalhar essa inteligência, ok? Deixa-te ficar ali sentada em frente à televisão a fazer zapping, tá? Já disse isto várias vezes, mas vou-te repetir outra vez, ok? Para lá, sai do sofá, vai fazer qualquer coisa que seja mais bonito para ti, ok? Que faça os teus neurônios pensarem de uma forma ainda mais, olha, mais realista. E não estás só a viver ali a vida dos outros, começas a viver a tua vida, ok? Vais ver que uma coisa funciona muito melhor, não é? E vais sair dali, tipo, top, ok? Primeiro as pessoas vão-te começar a entender muito melhor na tua comunicação. Porque às vezes também as pessoas podem não te conseguir entender muito bem. Tens muita energia, ok? Mas, segundo, tu vais conseguir sentir paz dentro de ti, que é uma coisa que também é difícil para ti, tá sabendo? Mas tu começas a sentir mais paz dentro da tua cabeça. Porque aqueles neurônios todos que estavam ali à espera de ser trabalhados, finalmente conseguiram ter a sua atividade mental naquele dia, tá sabendo? Então, tá? Desenvolva a tua intelectualidade. Olha o Alzheimer, atenção, não esqueças disso. Tchau, tchau. Obrigado.